Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nova DLC de Europa Universalis 4 aqui no canal do Aka Emperor Mais que um prazer ter vocês comigo, galera, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de jogatina Vai ser um vídeo onde eu vou apresentar as principais mudanças pra vocês somente, tá? A jogatina vai ser hoje, lá no Twitch, a partir das 19h, se você tá vendo esse vídeo aqui no dia que ele saiu Às 19h vai ter uma live ao vivasso, obviamente, live ao vivo faz muito sentido, o Aka, lá no Twitch, tá? Então eu convido você a participar do Twitch, me segue lá, o link tá aqui na descrição Vou começar uma jogatina aqui, vou criar uma jogatina com a França Só pra eu mostrar pra vocês as principais mudanças que teve no jogo em primeira mão, tá, galera? Além disso, eu gostaria de pedir pra vocês também, já imediatamente, deixa aqui nos comentários Qual nação vocês acham que nós deveríamos jogar, tá? Pra quem não sabe, a França foi uma das nações que mais mudou, já dá pra ver aqui, ela tá toda fragmentada, né? Ela tá muito fragmentada, tem vários vassalos aqui Se a gente olhar aqui na quantidade de vassalos que ela tem, olha só Começa com um zilhão de vassalos E se você quer ver uma jogatina de França, por exemplo, deixa aqui nos comentários O Aka, vamos jogar com a França hoje, a partir das 19h, lá no Twitch, tá bom, galera? Vamos lá, então, eu quero mostrar pra vocês A França, além do que vocês estão vendo aqui de cara, né? Toda essa mudança aqui nas bordas com o espontinho vassalos e tudo mais Uma das coisas que mudou, obviamente, foi o tipo de governo Na verdade, tá aqui, galera, ó Os estados, os estados mudaram completamente o funcionamento dos estados Esqueça aquela coisa de clicar aqui e escolher qual estado que eu quero que controle essa terra Esqueça, isso não existe mais, tá? O que existe, na verdade, é você dar o controle das suas terras Pros estados a partir de interações, por exemplo Aqui, Crownland, a quantidade de terra que eu tenho Se eu colocar o mouse aqui, já dá pra ver, né? O que acontece? Eu estou segurando aqui 25%? Não, 25% de liberdade, não Caramba, onde eu vejo? Aqui, ok Foi aqui, exatamente aqui Era isso que eu estava procurando Então, aqui agora, existe mais ou menos a porcentagem de controle das terras Pra cada estado, inclusive de você, tá? Então, nesse momento, eu controlo 29,99% das terras E isso está me dando debuff Então, não é interessante que eu controle uma porcentagem pequena das minhas terras Em compensação, a nobreza controla 49,99% das terras Isso dá um equilíbrio de 9,9% Não sei exatamente o que quer dizer o equilíbrio O clergy também, ele tem ali 15% E os burgueses tem Os borgueoses Tem ali 2,5 Aliás, perdão, tem 5% das terras Eu posso vender terras, tá vendo? Eu posso pegar terras desses caras, tá? Eu posso pegar de volta E eu posso também entregar terras pra eles através das interações aqui Além disso, galera Tem uma mecânica aqui muito interessante que foi colocada no jogo Que é a mecânica de privilégios Dependendo do quanto que esses caras controlam O quanto eles gostam de você e tudo mais Você pode dar alguns privilégios pras classes Pra nobreza, pros burgueses e pro clero Por exemplo, na nobreza aqui Imediatamente eu poderia dar um privilégio pra eles Que eu perderia 5% de controle de terra Eu perderia 5% de absolutismo Mas eu ganharia mais 100% de capacidade de governo Capacidade de governo é extremamente importante agora Outra mecânica que foi adicionada, né, galera? Então, essa mecânica de privilégios aqui Eu acho que é uma mecânica que pode ser muito bem explorada Tem muita coisa bacana aqui, tá? Outra coisa que dá pra fazer É, por exemplo, vender mais terras Eu posso pegar uma certa quantidade de terras E vender isso pros estados, né? Isso vai ser distribuído de acordo com a influência deles ali E isso vai dar 10 de lealdade em relação a eles E vai me dar dinheiro também Mas em compensação, meu controle de terra também cai ainda mais Então, o gerenciamento de estados Ele tá basicamente dessa forma E o que você consegue fazer é adicionar privilégios Eu estou bem interessado em saber Como que estão funcionando os agiputos agora, né? Os regimentos Porque antigamente você sumonava A partir de interações com os estados E você pode ver aqui, né, imediatamente Que você não tenha mais essa interação Não daquela forma, pelo menos Então, isso aqui é uma mecânica bem legal Bem interessante que eles adicionaram O papado, ele tá funcionando diferente também, né? Uma das coisas que nós poderíamos explorar aqui Mas eu tenho absoluta certeza que A religião católica, de certa forma Ela foi meio que reorganizada Principalmente o papado, né? Então, isso aqui tá diferente também As telas, a maior parte das telas estão diferentes também, galera Então, tem muita coisa diferente Uma coisa muito legal É na hora de selecionar a rival, tá? Você consegue ver exatamente Quem está contra... Quem é seu rival já Quem já te colocou como rival Por exemplo, a Alce aqui Eu sei que ela é minha rival Ela já me colocou como rival Eu consigo ver a força naval A força do exército E a opinião desses caras Em relação a mim também Então, muito interessante Uma qualidade de vida gigantesca aqui Outra coisa que dá pra fazer aqui, galera Que eu achei muito legal É, obviamente, recrutar mercenários, né? Isso aqui muda tudo, galera Isso aqui muda tudo, tá? Então, mercenários agora Ele tem um pool de manpower Como vocês já deveriam saber Ele tem um custo mensal E ele tem um custo pra ser contratado E ele vem aqui a quantidade de regimentos Que ele já tem Além do próprio líder deles, né? E ele tem um trait aqui também Esse líder Você pode ver que esse cara aqui Por exemplo, tem shock damage versível Menos 5% Então, galera Tá muito parecido com o Crusader Kings Quem joga Crusader Kings Entende muito bem essa mecânica aqui Aqui, minha única reclamação aqui É que eu não consigo Ordenar essas coisas Por custo mensal Ou por valor, né? Aqui tem um monte de companhia mercenária Eu não sei exatamente Qual que é a que custa menos A não ser que eu vá olhando aqui Uma por uma Então, eles mandaram mal Nesse ponto aqui Mas, se tem uma coisa Que essa DLC trouxe De bom É essa mecânica aqui, galera Isso aqui muda completamente O jeito de jogar Isso aqui coloca importância Em várias outras mecânicas Por exemplo, como Conductiary no jogo Então, isso aqui é muito Muito, muito legal Demorou pra Paradox Trazer isso pra cá E além disso Tem uns templates aqui Isso aqui não mudou nada, né? Aqui também nós temos Os controles de estado Agora eu consigo colocar Editos através Dessas abas aqui Isso aqui facilita muito a vida Eu consigo administrar os estados Ver onde eu vou transformar em estado Ver onde eu vou tirar Como estado aqui Por aqui também Por essas abas Isso aqui são os controles Da Strayed Companies Como eu não tenho nenhum Então eu não consigo investir em nenhum Essa tab aqui É muito interessante, né? Deixa eu dar uma olhada Tinha uma outra coisa Por aqui Acho que é isso, né? Acho que é isso Costal Defense What? What? Defesa Costeira? Isso aqui é novo pra mim Isso aqui eu não tinha visto, galera Isso aqui realmente Eu estou por fora Legal Isso aqui é pra dar mais government, né? Bem legal Bem legal Muito bom Tá, galera? Então várias mudanças aqui Que o jogo trouxe Além... Pra mim a principal Os mercenários Disparado, tá? Disparado Isso aqui muda tudo A diferença de você usar mercenários Assim Do jeito que era Isso aqui é enorme Eu não sei se os custos estão balanceados De repente eles tem que balancear um pouquinho mais os custos Mas o fato de eu não conseguir Simplesmente levantar um monte de mercenários A hora que eu quiser Isso é maravilhoso Isso ajuda demais Outra coisa que mudou muito, galera Foi como o funcionamento do Império Romano, tá? Do Holy Roman Empire Na verdade Império Romano Germânico Isso aqui mudou bastante Os esquemas das reformas O funcionamento A interação do imperador com os eleitores e tudo mais Isso aqui deu uma boa mudada Então dá pra dar uma explorada aqui também Como vocês podem ver Essa região aqui Ela tá mais fragmentada também Né? Não sei se vocês conseguem perceber isso Mas essa região aqui tá bem mais fragmentada Acho que basicamente é isso, galera Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Qual nação que nós vamos começar a nossa jogatina hoje Na live lá no Twitch, tá? Vai ser bem legal Apareçam por lá a partir das 7 horas, galera Tudo bem? Vou encerrar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha mostrado rapidamente aqui As principais mudanças Tem mais coisas Com certeza tem Tem religiões que mudaram Tem outras coisas Mas não dá pra trazer tudo num vídeo só Tudo bem? Aquele abração do Aka E até mais Tchau, tchau Tchau